Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem foi assassinado ontem no Cidade de Deus, Zona Norte da capital, mas a polícia ainda não sabe o motivo do crime. Alisson Ribeiro de Andrade, de 20 anos, morreu depois de ser atingido por um tiro no rosto, na noite deste domingo, por volta das 8 horas, na Fazendinha, Zona Norte da capital. O crime aconteceu aqui na esquina da rua Nonato Lopes com a 26. De acordo com testemunhas, foram cinco bandidos que renderam Alisson, mandaram ele ficar de joelhos e fizeram disparo. Segundo a família, que não quis gravar entrevista, ele ficava muito agressivo quando bebia e pode ter discutido com alguém. O velório foi em uma igreja, no Alfredo Nascimento, e ele vai ser enterrado em Manacapuru. O caseiro Rosildo Lopes dos Santos foi amarrado e degolado por assaltantes durante um roubo a uma chácara em que ele trabalhava, em um ramal no Tarumã, Zona Oeste. A vítima foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira. Conforme testemunhas, os suspeitos roubaram duas televisões, uma máquina e uma furadeira. E Antônio Regis Fernandes de Souza, de 45 anos, foi morto por volta das 8 da noite de domingo, na rua Faixe, esquina com a rua Sorriso do Largato, na comunidade Novo Reino 2. O vendedor de churrasco se preparava para trabalhar, quando dois homens chegaram em uma moto e atiraram nove vezes, a maioria na cabeça. Antônio morreu no local e a suspeita é de que ele esteja envolvido com o tráfico de drogas. Além disso, ele é suspeito de homicídio. Todos os casos são investigados. Um foragido do Compage foi preso hoje na Zona Leste da capital. Ele dirigia uma moto roubada. Na casa dele, a polícia ainda encontrou drogas. José Sâmia Nunes, de 20 anos, foi preso na manhã desta segunda, no Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital. A polícia fazia uma abordagem na área quando verificou que a placa da moto que ele usava era roubada. Verificando a suspeita, foi feita a abordagem, nós puxamos a placa e verificamos que a moto era roubada. Então, seguido a isso, o cidadão já foi detido e nós efetuamos a pesquisa do nome dele no sistema. E o sistema de segurança pública informou que ele era foragido do sistema penitenciário por tráfico. Os policiais foram até a casa dele no Valparaíso. Lá, eles encontraram oxi e cocaína. José é foragido do sistema prisional. Totalizaram 202 porções de entorpecentes na casa desse indivíduo. Ele está sendo apresentado no 14º dia pela equipe da 30ª SICOM por tráfico e receptação. A moto e a droga foram apreendidas. José cumpria pena por tráfico e agora vai ficar à disposição da justiça. Um navio hospitalar saiu hoje de Manaus e vai passar pelos municípios de Coari e Tefé. Ele vai levar atendimento médico e oftalmológico a quem não tem acesso. O navio tem farmácia, consultórios médicos e até centro cirúrgico. Cerca de 150 pessoas de Coari e Tefé devem ser atendidas aqui todos os dias. Tem parceria da Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal de São Paulo, com a empresa Zais do Brasil que doou equipamentos de ponta. Alguns deles nunca foram usados no Brasil, vai ser utilizado pela primeira vez na região amazônica. E da nossa fundação, que é uma fundação de auxílio às comunidades carentes na área de oftalmologia. Ele chega em Coari quinta-feira e qualquer pessoa que precise de exames de vista também pode procurar o navio. Cerca de 4 mil atendimentos e 300 cirurgias oftalmológicas devem ser feitas. Além de Tefé e Coari, outras pessoas que moram em comunidades próximas a esses dois municípios também devem receber atendimentos. Atendimento com doação de óculos para perto, porque uma empresa brasileira de fábrica de óculos doou 4 mil óculos para perto. São óculos apenas para perto, para pessoas com mais de 40 anos de idade que não enxergam para perto. Essas pessoas vão ganhar, vão ser examinadas por médicos oftalmologistas e vão ganhar o seu óculos. Esse projeto visa o que? Realizar mutirões de cirurgias oftalmológicas e atendimentos nessa área, especificamente nos municípios de Coari e de Tefé. O navio vai ficar nos municípios até o dia 9 de maio. O Ministério da Educação quer agilizar a alfabetização das crianças e antecipar a conclusão para o segundo ano da educação infantil. Segunda-feira, crianças e professores reunidos. É dia de assembleia. Eles avaliam o que pode melhorar e votam as propostas para solucionar os problemas. Cada aluno diz o que tem incomodado. O Caleb quer mudanças de comportamento na hora do lanche. Aí falam aqui e depois vão fazer tudo errado de novo. Não pode, né? Aham. Nessa escola, o processo de ensino-aprendizagem estimula a convivência social, ao mesmo tempo que desenvolve a leitura. Minha filha, a Saúra, tinha 5 ou 6 anos. Eu conto essas histórias para ela. O Daniel já lê bem. Eu consegui entender o que eu lia. Aí foi muito legal aprender a ler e até hoje estou conseguindo ler. As crianças haitianas que têm dificuldades com a nossa língua também já estão lendo. É o coelho mais alto da turma. Aqui a ideia é começar a alfabetização já no primeiro ano. Todas as oficinas a gente está muito voltado para a leitura. Então a gente consegue que os nossos alunos no primeiro ano, eles já saiam quase que 99% lendo. A Ana Paula já chegou ao segundo ano lendo. Tudo quando eu passeio de carro, eu vejo algumas placas e eu já vou lendo. E a proposta do Ministério da Educação é antecipar para o segundo ano o final do processo de alfabetização. A alfabetização que era considerada o ideal até o terceiro ano, até os oito anos, o Brasil na base nacional está tomando uma decisão de trazer para o segundo ano o teto para se alfabetizar uma criança. Que não é somente ler e escrever, mas ter a compreensão desse texto do que ele já está escrevendo a partir dessa idade. Hoje as crianças podem ser alfabetizadas até o terceiro ano, mas muitas escolas públicas da capital já fazem todo o processo até o segundo ano. As crianças devem ser alfabetizadas já no primeiro ano, sair do primeiro ano alfabética, e ela tem essa continuidade na sua alfabetização até o terceiro ano. Segundo o Ministério da Educação, a mudança é avaliada e tudo deve ser definido até o fim do ano. Agora o esporte, nesse fim de semana, mais de 30 equipes da categoria infantil participaram da Taça Cidade de Manaus de Handebol. Vinícius é um dos destaques do time, é ele quem faz as defesas, e o jovem atleta tem sonhos quando o assunto é handebol. Participar de todos os campeonatos, aí conseguir ganhar o GES para poder viajar, porque isso é o que eu sempre quis. E toda vez que eu vou jogar os campeonatos, os jogos, eu sempre me esforço muito para ajudar o meu time. 37 equipes de jovens como Vinícius participaram nesse fim de semana da Taça Cidade de Manaus de Handebol. Meninos e meninas de até 18 anos de idade, divididos nas categorias infantil, cadete e juvenil. O Amazonas é campeão de handebol na região norte e tem se destacado em competições nacionais. E a Taça, Cidade de Manaus, serve como incentivo aos atletas. A federação quer descobrir novos talentos nesse esporte, aqui no estado. Então, essa competição já para os professores e técnicos começarem a testar as equipes para as competições principais, como os jogos escolares e o amazonense. E eles sonham alto, querem seguir no esporte com dedicação e, é claro, muitas vitórias dentro e fora do Amazonas. É vencer, chegar mais longe. É ser da seleção brasileira de verdade. Esse é o grande sonho. É. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.